Hoje, mesmo sem a presença física dos irmãos, continuamos o seu trabalho, sempre inspirados em São João Batista de La Salle, cuidando das nossas crianças e dos nossos jovens. Bom, o Medianeira tem uma história familiar, né? Carregamos, faz três gerações já, o meu pai estudou no colégio, a minha irmã estudou no colégio, eu estudei no colégio, o meu filho está estudando no colégio, minha filha vai estudando no colégio, devido à qualidade de ensino que é oferecida e todo um acompanhamento que é feito extra-curricular, extra-classe, com atendimento nas mais variadas disciplinas e, além disso, um acompanhamento para necessidades especiais para as pessoas que precisam. Então, tudo isso faz com que o Medianeira receba todos os elogios e as qualidades de um excelente colégio para as crianças, para todo o terceiro ano. Bom, eu acho La Salle um ambiente bem confortável, eu fiz vários amigos, com certeza eu vou levar isso para a minha vida toda, são pessoas incríveis. Também, eu tenho professores meus queridos, que ensinam bem e uma coisa que eu gosto em La Salle é o sistema de ensino, que a gente consegue se adaptar para tantas mudanças e a pandemia é uma prova disso, que a gente conseguiu achar uma solução logo para os alunos não perderem o ano e, finalmente, nos estudos. Minha trajetória no colégio La Salle, em Medianeira, iniciou em 1995, quando eu fui aluna da escola e logo já comecei a participar dos grupos de jovens e da pastoral. É um ensinamento que eu trago para a minha vida pessoal e profissional até hoje e também hoje sou colaboradora aqui na escola. Trago também a minha filha, que estuda hoje no CREA 2, está aqui desde os dois anos de idade e sei que a educação é o principal legado que a escola nos deixa. Eu gosto muito da escola e das professores e das professoras. Quando eu lembro do meu período no Colégio La Salle, em Medianeira, eu acho que uma das principais características que me marcaram foi o impulso que o colégio deu na minha formação. Eu não me refiro só ao conhecimento técnico, devido aos professores de alta qualidade e que explicavam a matéria com maestria, mas também a toda a formação humanística, habilidades que a gente acaba aprendendo por atividades extracurriculares, como o DEM Estudantil, a Pastoral da Juventude e tantas outras que o colégio acaba oferecendo. Tenho muito orgulho em fazer parte desta instituição. E hoje quero parabenizar o La Salle Medianeira pelos 85 anos de presença laçarista nessa região. E também parabenizar pela educação em silêncio, que continue educando crianças e jovens dentro do espírito laçarista, que é a solidariedade, o amor, o respeito e a ética. Parabéns, La Salle Medianeira, e que viva Jesus em nossos corações.